Carreble, DJ Murilo, L.I.T. no DJ Taca a marcha na navona, no Waze a rota, os grave na pão A bandida molhando a J pra mim Os preto no topo de novo, indicado a ganhar um Grammy É perfume importado, importado creme Hoje é só creme e os band do lado R de bandido convoca quem for aliado, fiel de fechar Na favela ou na pista teve pra somar Foi questão de tempo pra multiplicar Pede pra tirar foto e aquaca Fala que tá com saudade do preto A base de tudo é humildade e respeito Cordal de ouro destaca no peito Tipo de ré pra cada dois nomes Capito jacaré, pé setback é o vute Os inimigos que lutem Nós chegou revolucionando Somos a goma de milha arremata Tão nos cartão, cê vê teus canos Vestindo dólar nos melhores panos Xaviado, Xaviado, Xaviado Xaviado, Xaviado, Xaviado Xaviado, Xaviado, Xaviado Bota ela no Mercedão Deixa ela vim dar com mais três corão Correr nas práticas o corpo lacradão Nem me pergunte de habilitação Então, Soraya no Amizunão Silveira aqui que destaca o cordão Nós já sofreu pra caralho no mundão Ela se molha aqui pro malvadão Eu sei que ela gosta Tá estampada na face que gosta Pé no chão, mas também pé na porta Chutando balde de quatro mole Não vou dar bola pra quem não soma Vê se soma o meu traço me aconça Assim que eu trilhei quando eu saí da lama Hoje é pau nas blogueiras lascama Me pede que eu mate nois na cama Tô ganhando e gastando Pois malandro é malandro Fica aí no erro, nós não vai passar pano Fica aí no erro, nós não vai passar pano Tô ganhando e gastando Pois malandro é malandro Fica aí no erro, nós não vai passar pano Fica aí no erro, nós não vai passar pano Eu, 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 eu Eu, 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 eu